Com investimentos de 5 bilhões de reais e com uma estimativa de 10 mil novos empregos, estes são os números da nova e futura usina térmica a gás do Brasil, que será a maior de todas que será construída lá no Rio de Janeiro. E também o DENIT acaba de entregar mais 71 quilômetros de revitalização, lá da BR-226 em Tocantins. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Ribeiro e sejam todos muito bem-vindos neste canal. Se você não está inscrito, já inscreva-se neste canal e fique atualizado sobre as obras do nosso presidente Bolsonaro, beleza? Bom, antes de começarmos a nossa atualização de hoje, eu tenho um recado aqui para você. Se você mora em São Paulo e está cansado do trânsito pesado que todos os dias, infelizmente, tem, e procura um lugar mais tranquilo e que não seja longe de São Paulo, eu tenho uma grande oportunidade para você. Um amigo inscrito aqui do canal está vendendo a sua residência, pois ele foi morar fora do Brasil. E a sua casa fica lá em Mairiporã, pessoal, bem próximo de São Paulo, pessoal. Olha só um pedacinho aí do vídeo da residência dele. E se você se interessou, você pode entrar em contato com o corretor Eduardo Barbosa, pessoal. O link está aqui na descrição e também no primeiro comentário, o vídeo completo desta linda residência. Bom, e começando a nossa primeira atualização do dia, pessoal. O nosso presidente Jair Bolsonaro, no dia 31 de janeiro, ele foi até o Rio de Janeiro, pessoal, fazer o lançamento da pedra fundamental para a construção da maior usina térmica a gás do Brasil. Pois é, pessoal, será investido mais de 5 bilhões de reais e, conforme a construção da usina, vai gerar mais de 10 mil novos empregos. Confira aí. O presidente Jair Bolsonaro participou nesta segunda-feira do lançamento da pedra fundamental da usina termoelétrica Gás Natural Açu 2, em São João da Barra, no Rio de Janeiro. Esta será a maior usina térmica a gás do Brasil e vai integrar o maior parque termoelétrico a gás natural da América Latina, podendo fornecer energia para 8 milhões de residências. Com esses investimentos, o governo federal busca ampliar a segurança energética brasileira e aumentar a oferta gás natural no país. Vamos mudar o Brasil. Peço a Deus que continue me dando força para continuar administrando o destino do nosso Brasil. Eu só quero agradecer a empresa aqui, hoje envolvida nesse grande projeto, que, somando com o anterior, nos fará realmente uma potência, a maior na geração de energia de gás de toda a América do Sul. Nosso canal de acesso, com 25 metros de profundidade, nos permite receber as maiores embarcações do mundo e, por conta desses diferenciais, já nos tornamos o principal base de apoio para todo o setor do óleo e gás no país. Em 2019, a gente assinou o contrato de adesão para o terminal privado de regasificação do GNL aqui no Assumo. E, a partir desse terminal, nós teríamos dois grandes empreendimentos térmicos. A GNA1 foi inaugurada ano passado pelo ministro Bento, aqui no Porto Assumo. Já está gerando, já está produzindo. E agora, a pedra fundamental para os alinhadores, ministro Bento. Mais cinco de investimentos, mais dez de empregos. E, cada vez que a gente anuncia um empreendimento de estrutura, a gente fica feliz pelos pais e família que vão poder trabalhar. Eu só quero agradecer. A empresa se vê. Hoje, envolvida nesse grande projeto. E, somando-se no agregor, nos fará realmente uma potência, uma maior geração de energia de gás de toda a América do Rio. Então, muito obrigado a todos vocês pela oportunidade. Obrigado a todos vocês, pela oportunidade, pela oportunidade, pela oportunidade e por esse nosso dia de maior. Bom, agora vamos lá para Tocantins, pessoal, aonde o DENIT acaba de liberar mais 71 quilômetros de revitalização lá da BR-226. O DENIT concluiu as obras de recuperação e manutenção de 71 quilômetros da BR-226, entre os municípios de Aguiarnópolis e Vanderlândia. As obras visam garantir a qualidade e a vida útil do pavimento, além de condições permanentes de segurança e conforto para os usuários. Iniciadas em julho de 2021, as obras de revitalização da BR-226 compreendem os serviços de fresagem, recomposição, reforço com o concreto betuminoso usinado a quente, aquele mais conhecido como CBUQ, e micro-revestimento. Música 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 Então é isso pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, e se você não está inscrito, já inscreva-se neste canal, para você sempre ficar atualizado sobre as obras do nosso presidente Bolsonaro, beleza? E os nossos novos amigos do canal, Augusto, Enio Júnior, Ivanei, Luiz Coelho, Leonardo, Fred Moraes, Ivonete, Aloysio, Luiz Carlos e Drone do Vale, meu, muito obrigado pela confiança em nosso trabalho, beleza pessoal? Então é isso por enquanto, Márcio Ribeiro fica por aqui, e até o próximo vídeo, tchau! Música 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 Música